Sua danada que cai de mansinho Atrapalhando o encontro que eu tinha Marcado com meu beijinho Pra ela não ficar sozinha Mas a chuva não quer parar Cai, cai sem cessar Chuva malvada que não quer parar Somente pra me castigar Esta noite não irei te encontrar Eu não posso fazer a chuva parar Esta noite não irei te encontrar Eu não posso fazer a chuva parar Amanhã talvez o céu esteja limpinho Voltarei te ver pra não ficar sozinho Te dou amor e muito carinho Te amo tanto, acredite benzinho Pois esta noite que faço sem te ver Pareço me enlouquecer Não vejo a hora querida De um novo dia amanhecer Esta noite não irei te encontrar Eu não posso fazer a chuva parar Esta noite não irei te encontrar Eu não posso fazer a chuva parar Eu não posso fazer a chuva parar Eu não posso fazer a chuva parar Eu não posso fazer a chuva andar Eu não posso fazer a chuva